Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Como minha escola te guardará,? O Senhor é o amor. Amém. Amém. Amém.